Jean-Claude Van Damme, nascido em 18 de outubro de 1960, é um especialista em Karatê Shotokan, Muay Thai, Taekwondo, Kickboxing e ator belga. Depois de treinar Karatê intensivamente a partir de 11 anos de idade, mais tarde tornou-se um bom bailarino e dançou durante 6 anos. Aos 18 anos teve que escolher entre a dança e o Karatê porque uma companhia francesa de balé queria o contratar. Aos 16 anos pegou a faixa preta de Karatê e venceu um campeonato na categoria meio pesado. Foi campeão europeu de Karatê e seu apelido era os músculos de Bruxelas. E notabilizou-se pela execução de um golpe que atinge a cabeça do adversário durante um giro de 360 graus. Além disso, era extremamente disciplinado e corria mais de 3 horas por dia. Depois da escola, fazia as lições entre 20 a 25 minutos e ia treinar. O ator alcançou sucesso nacional na Bélgica como artista marcial e fisiculturista. Tem 1,77m de altura ganhando o título de Mister Bélgica. Ele emigrou para os Estados Unidos em 1982 para iniciar uma carreira no cinema. E ainda nos anos 80, alcançou sucesso com filmes como O Grande Dragão Branco em 1988. E o senhor e a senhora Tanaka me trataram como um filho. O que vai acontecer agora? É Kickboxer em 1989. Nos anos 90, duplo impacto em 1991. Parece mesmo ele igualzinho a você. Igual a mim. Você, mais do que ninguém, devia saber que eu nunca em minha vida usaria uma cueca de seda. Espera aí, espera. Soldado Universal em 1992. O Alvo em 1993. Obrigado. E entre outros filmes. Na América Latina, é chamado de Jean-Claude É o Loco, Van Damme devido aos seus filmes de ação. O ator nasceu em Bruxelas, Bélgica. E é filho de Eliana, que era uma dona de casa. E é o Jenny, que era um contabilista e dono de uma loja de flores. Em 1982, deixou Bruxelas e foi para Los Angeles. Depois de mais de um ano morando em Los Angeles, conseguiu trabalhar como figurante nas filmagens de Braddock. Em 1984, também participou de um pequeno filme francês chamado Monaco Forever, no qual interpretava um lutador gay de Karatê. Em 1985, atuou como vilão no filme Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Em meados da década de 1990, o estresse das constantes filmagens e promoções de seus filmes, como explica Van Damme, levou-o a desenvolver um hábito de cocaína, no qual gastava até 10 mil dólares por semana em 1996. Ele foi preso por dirigir sobre influência em 1999. Tentativas de reabilitação de drogas foram mal sucedidas. Em 1998, ele foi diagnosticado como transtorno bipolar. Em 2011, ele discutiu a condição do reality show britânico Jean-Claude Van Damme, atrás das portas fechadas, dizendo Às vezes você vai gostar de mim, e às vezes você vai me odiar. Mas o que posso fazer? Eu não sou perfeito, eu sou um extremo bipolar e estou tomando medicações para isso. Quando eu era jovem, eu estava sofrendo aqueles humores. De manhã, o céu estava azul quando eu estava indo para a escola, mas para mim, o céu estava escuro. Eu estava muito triste. O ator foi casado cinco vezes com quatro mulheres diferentes. Casou-se com Maria Rodrigues de 1980 a 1984, com Cynthia Derderian de 1985 a 1986, com Gladys Portugues de 1987 a 1992. Em 1992, ele começou um caso com a atriz Darcy LaPierre, com quem se casou. Em fevereiro de 1994, naquele mesmo ano, ele teve um caso com sua co-estrela de Street Fighter Kylie Minogue durante as filmagens na Tailândia. LaPierre, que estava grávida na época, não tornou o público até que Van Damme admitiu publicamente em 2012. Depois de terminar com LaPierre, Van Damme se casou novamente com a fisiculturista portuguesa em 1999, com quem ele tem dois filhos. O ator belga tem um patrimônio líquido estimado em 245 milhões de dólares. Ele deve sua fortuna a investimentos inteligentes em ações, grandes propriedades, acordos lucrativos de endosso, como os cosméticos da Covergirl. Ele também é dono de vários restaurantes em Bruxelas. Também lançou sua própria marca de vodka e está enfrentando o mercado júnior com um perfume de sucesso e uma linha de moda. Recentemente, o ator vendeu sua mansão por 7 milhões de dólares. Não temos certeza de onde Van Damme está morando no momento, mas uma olhada em sua casa anterior nos diz muito sobre o estilo de vida do ator. O ator também possui alguns carros. Ele possui um Bentley Continental, uma Lamborghini, uma McLaren, e um Mustang. Mas e aí, o que você acha de Jean-Claude Van Damme e seus filmes? Deixe seu comentário, dê joinha no vídeo e inscreva-se no canal. E aí, o que você acha de Jean-Claude Van Damme e seus filmes? E aí, o que você acha de Jean-Claude Van Damme e seus filmes?